Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o carinhoso e sejam todos bem-vindosos a mais vídeo. E bom galera, hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente pra vocês, mano. Hoje eu vou estar mostrando um servidorzinho muito legal, mano. Vamo lá! O nome desse servidor aqui, gente, é CZPVP, é um servidor de full PP. Tem como você tirar PVP com seus amigos, tem como você farmar, ficar rico, vender as plantações. Mano, dá pra você fazer bastante coisinha, gente. Tem até como você criar suas próprias lojas, tá ligado? Pra você poder vender as paradinhas, mano. É um negócio muito doido. Então eu vou fazer um videozinho bem aleatório, galera, mostrando o servidor pra vocês. E se caso vocês gostarem, mano, o IP vai estar aí na descrição, beleza? Aí lembrando, galera, vai ter 5 sorteios de VIP aqui no começo do vídeo. Não, no começo do vídeo não, né? O VIP vai estar escondido no meio do vídeo, galera. Então pode aparecer um código aí no começo do vídeo, no meio do vídeo ou até mesmo no final. Então caso você achar esse código, pega o código, galera, e vem aqui no servidor e dá a barra ativa ao código. Que você vai ganhar um VIPzinho pra você poder jogar aqui no servidor, beleza? E gente, como vocês sabem, mano, eu joguei bastante servidor antigamente no meu canal. E cara, eu entrei no servidor aqui, mano, e tá tudo diferente, mano. Só pra vocês terem atenção, aqui é a loja do servidor. Então, por exemplo, ó, ah, eu quero comprar lã. Aí vem aqui na plaquinha, ó, acha o bloco de lã e clica aqui nessa slab, aí nós consegue comprar as lãs. Tipo, não precisa dar barra loja, nem nada. Ó, vamos comprar aqui escada, ó, quero comprar escada. Então é muito legal pra você poder construir, ó, cancelar, confirmar. Olha lá, comprei uma escada, tá ligado? Então dá pra mim comprar bastante também, se não me engano. Ah, que escolha quantidade, cara. Olha um pack, 10 escadas, acho que é aqui, ó, deixa eu ver. Eu posso ir adicionando aqui, ó, de 10 em 10, ó, 11, 21. Então, basicamente, galera, isso aqui é a loja do servidor, mano. Eu comecei gravando aqui, cara, porque eu achei a loja muito bem, tipo, configuradinha, tá ligado? Aí o legal do servidor, gente, que eu posso ganhar Minecraft original só no fato de eu estar jogando, tá ligado? Que? Como? É o seguinte, galera, deixa eu lá pro spawn pra mostrar pra vocês, ó. O spawn, se eu não me engano, é pra lá, ó. Mano, o servidor tá muito lindo, gente. Olha só como que tá bem construído as construções, velho. Tá muito lindo, velho. Tá, deixa eu ver se eu consigo achar o spawn aqui, mano. Acho que é só dar barra spawn. Deixa eu ver, eu não sei, galera, ó. Se você dá barra warp, tem várias paradinhas pra você poder ir, ó. Perfil, kits, negócio de encantamento, spawners, farm pública. Mano, tem até farm pública, velho. Caraca. Tem as minas, tem várias paradinhas, né? Mas eu quero mostrar o spawn, porque eu quero falar pra vocês como que é possível ganhar Minecraft original nesse servidor. Aqui, ó, o spawn é pra cá, velho. Pera lá. Enfim, galera, como que faz pra eu poder ganhar Minecraft original, mano? Olha só, aqui no servidor tem um sistema de mineração. Cada vez que você minera, você vai ganhando aqui um bitcraft. Na verdade, você vai ganhando um fragmento de bitcraft, entendeu? Então você vai minerando, vai cavucando, aí você vai ganhando os fragmentos. Aí você junta 10 fragmentinhos e forma um bitcraft, tá ligado? E quem tiver mais bitcraft aqui, mano, vai ganhar um Minecraft original aqui, ó. Deixa eu tentar ler pra vocês, ó. O primeiro lugar, Minecraft original. Capa da off. O segundo lugar, Minecraft original mais CZ mensal. Ah, isso aqui é o VIP mensal. O terceiro lugar vai ganhar 2.000 cash. O quarto lugar vai ganhar 1.500 de cash. E o quinto lugar vai ganhar 1.000 de cash, mano. E aqui tem o prazo de validade, ó. Competição válida até 1 de 11 de 2019. Então, se você minerar, farmar bastante coisa, conseguir bastante bitcraft, você tem chance de ganhar um Minecraft original, mano. Qual o servidor que consegue fazer isso, gente? Não sei. Olha só, tem um carinha aqui, mano. Deixa eu mandar um e aí pra ele, gente. E aí? Vou colocar aqui, ó. Salve, galera. Tô gravando. Mandei. Será que uma gente vai mandar salve? Deixa eu ver, deixa eu ver. O patuxando já mandou salve ali, ó. Não tem muitas pessoas, galera, porque o servidor tá atualmente com 7 pessoas online, né? Então, eu queria convidar vocês a vir jogar comigo, mano. Porque, cara, esse servidor tá muito legal, gente. Na moral, eu tô com muita vontade de jogar aqui, fazer uma série pra poder postar no canal, né? Então, deixa eu dar barro warp aqui, gente, pra mostrar pra vocês algumas paradinhas. Olha só, primeira coisa, tem aqui os spawners. Tem como a gente fazer farm de esqueleto, que vai dar bastante bom nível pra nós. Ainda pode vender, tá ligado? Ó, tem aqui farm de gerador de galinha, mano. Deixa eu ver. Ah, mas isso aqui eu vou comprar... Ah, aqui, ó. Valor por unidade. 300 mil. Então, acho que um pack de galinha vai valer 300 mil. Eu vou comprar aqui só por curiosidade, gente. Eu tenho dinheiro bastante? Tá, vou comprar aqui só uma galinha, assim, ó. Comprei um spawn de galinha. Eu não tenho terreno, galera. Então, olha só. Eu vou lá no barro warp de novo. E eu vou vir aqui, ó, em terrenos. Cadê, ó? Terrenos. E eu posso comprar alguns terrenos pra gente poder começar a fazer nossas farms, fazer nossa casinha, tá ligado? E eu acabei de comprar aqui um spawn de galinha. Então, olha só que bonito é que é os terrenos, galera. Eita, pega. E isso aqui, velho? Mano, é uma mega farm de cacto. Bonito, né? O cara decorou bem bonitinho aqui. Mas, se eu não me engano, essa farm de cacto dá pra gente poder comprar também. Eu acho que não foi o cara que construiu, né? Olha só. O dono do servidor falou pra mim que quando a plot tá branca, quer dizer que não tem nenhum dono. Ó, aqui não tem nenhum dono. Aqui, provavelmente, vai ter alguém que mora. Olha lá, terreno do traficante azul. Eita, pega. O cara é traficante, velho. Então, olha só, gente. Vamos comprar essa plot aqui, velho? Eu nem lembro, mas compra. Eu acho que é plot client, se eu não me engano. Comprei! Comprei, gente! Minha primeira potezinha. Terreno do Carlinho Play. Mano, aí nós podemos colocar os spawners de galinha aqui, ó. Fazer uma farmzinha e começar a ganhar dinheiro, né? Ai, Carlinho, mas como que eu consigo ganhar dinheiro no começo? Eu não tenho dinheiro pra começar a comprar spawner. É o seguinte, galera. Você vai dar barro arp aqui, ó. Pera lá. Dar barro arp aqui de novo. E tem os spawners públicos, mano. Olha só que legal. Cadê, ó? Tem as minas, né? Que você começa a minerar pobrezinho. Você não tem nada. Olha, eu tô aqui na mina de terra. Eu sou pobre. Então, bora na mina de terra rapidão. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, gente. Eu também tô voando aqui, cara. Porque eu tô com tag youtuber. E também quem é VIP pode voar, né? O VIP adiciona algumas paradinhas bem legalzinhas. Que só os VIP tem, né? Eles podem vender os produtos mais caros. Podem comprar por mais barato, sabe? Então é muito bom. Então se você quer jogar e não tem VIP, assiste o vídeo completo, mano. Porque quem sabe você pode pegar uma Q aí e ativar o seu VIPzinho, né? Então aqui, ó. É plot de terra, galera. Então eu começo a minerar. Porém, eu não tenho um picaretinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pera lá. Tem uma pá. A pá custa R$3.200, velho. Pera lá. Eu ainda não tenho dinheiro. Vamos fingir que eu não tenho dinheiro, galera. A pá custa R$3.200,00. Aonde que eu posso conseguir dinheiro pra comprar uma pá? Eu acho que tem aqui as farm pública. Cadê? Farm pública. Aqui, ó. Ah, galera. Aqui, ó. Você foi teleportado para a farm pública. Aí aqui, ó. Tem vários spawners, ó. Spawner de vaca. Aí vai spawnando vaca, ó. E você vai matando, tá ligado? Porém, eu não tenho espada, mano. Onde que eu consigo espada? Ah, se eu não me engano, tem uns kits, ó. Todo mundo pode pegar o kit iniciante, se eu não me engano, ó. Kit ranks. Como eu tô no rank terra, eu posso pegar aqui o meu kitzinho do terra, ó. Ó, peguei. Ó que beleza, ó. Peguei meu kit e também ganhei aqui uma espada. E essa espada tem o quê? Sharpenings e um break 2. Então, vamos farmar aqui algumas vaquinhas. Pera lá. Ó, matei aqui as vacas. Dropou o quê? Ah, o negócio não vem no inventário. Se eu não me engano. Vai tudo pro barra drops, tá ligado? Aqui, ó. Foi tudo pro barra drops. Galera, eu posso vender também, ó. Vender itens. Ó lá. Vende e ganha dinheiro. Então, é muito bom o barra drop. Vamos ver se tem outro bicho aqui que dá mais dinheiro. Isso aqui é o quê? Isso aqui é ovelha. Tem uma ovelha aqui já? Tem uma ovelhinha. Vou matá-la aqui. Olha, tem 4 ovelhas, gente. Tem 3 agora. Mano, que legal. Ó, matei. Deixa eu ver o barra drops. Tem aqui lã. Eu posso vender por 30 reais. Se é um multiplicador atual, é de 20% na venda de itens. Interessante, ó. Vamos vender aqui, ó. Vou ganhar 69 reais. Vendi e ganhei 69 reais. Ó, eu vou vir aqui nas minas, galera. Na mina terra. Então, aqui eu consigo meio que conseguir os fragmentos pra ganhar o Minecraft original, tá ligado? Só que tem que minerar bastante, ó. Porque não é, tipo, bem fácil que consegue, entendeu? Pô, mas peraí. Essa pá tá muito boa pra logo de começo, né? Olha isso. Caraca, gente. Olha que delícia. Manda hora. Opa, ganhei um negócio aqui, galera. Ganhei gasolina. Opa, outro negocinho aqui, galera. Fragmento. Bitcraft, galera. Meu Deus do céu. Se eu conseguir 10 desse aqui, ó. Eu consigo fazer um Bitcraft lá. E quanto mais Bitcraft, mais chance eu consigo ganhar a Minecraft original. Meu Deus do céu, galera. Eu vou continuar minerando aqui. Opa, mais outro Bitcraft aqui, galera. Olha só, já tô com dois, mano. Um, dois. Mano, que legal, véi. Mano, olha só que legal, gente. Resetando a mina. Caraca, borracha. Que legal, né? Galera, é o seguinte, mano. Isso aqui é o rank terra. Quanto mais rank eu vou upando, mais chance tem de eu ganhar aqui os Bitcraft, tá ligado? Então tem aqui o rank. Ah, tem um ver ranks, ó. Ver ranks. Aqui, galera, ó. Eu tô no rank terra 3. Aí depois eu vou pro terra 2, terra 1. Aí depois que eu conseguir upar todos os ranks do terra, eu vou pro rank lápis azul e 3, mano. Que tem mais chance de spawnar Bitcraft e ganhar mais dinheiro, entendeu? Ó, vamos dar aqui confirmar. Beleza, upei de rank. Olha lá, galera, tá vendo? Terra 2. Vamos dar mais um rank up. Terra 1. Agora mais um rank up pra gente pro lápis azul. Ih, fui pro lápis azul, galera. Não, tô no carvão. Pera aí. Ver ranks. Ah, galera. É assim, ó. De fileirinha. Não é de assim, ó. Como você é burro. Tá, então, olha só. Depois do terra é o carvão, ó. Aí depois do carvão é lápis azul, mano. Eu sou muito burro, velho. Tá, então o carvão. Cadê? De onde que é o carvão? Tá, vamos dar barra kit aqui de novo. E vamos pegar aqui um kit youtuber. Cadê? Será que tem kit youtuber? Aqui, ó. Kit youtuber. Será que é kit boladão? Então, como eu sou youtuber, eu posso pegar aqui o kit diário. Peguei. Olha. Nossa, galera. Olha isso aqui, velho. Bera um encantamento. Vou pegar e dar barra esse aqui, ó. Pra guardar nos meus baus. Tem uns negócios aqui que eu ganhei sem querer, mas eu deixei escondido, né? Vamos guardar esses itens aqui que eu quero pegar o semanal. Vamos pegar aqui o semanal agora, galera. Pera lá. Kit youtuber. Eu peguei o diário. Eu posso pegar depois de 24 horas. Agora vamos pegar o semanal, que é depois de 7 dias eu posso pegar o próximo. Peguei. Olha. Diamante boost. Legend. Chatsplate. E helmet. Tá, vamos guardar esses negócios aqui. Ganhei maçã dourada. Piqueletinho que é boa nada, né? Porque eu quero dar uma minerada aqui, velho. Agora vamos pegar, galera, o mensal. Que é depois de um mês que eu posso pegar de novo, ó. Eu acho que o mensal vai ser bolado, velho. Na moral. 30 dias, velho. Peguei. Eita, pega. Não tem espaço suficiente no inventário, velho. Ah, tem como comprar baú já direto? Eu queria madeira pra poder fazer baúzinho. Então vamos comprar aqui. Dei baú? Mano, que servidor da hora, velho. Agora vamos lá no nosso terreno, ó. Porque eu acho que é terreno. Como que é mesmo? É plot? Tá, vamos guardar aqui os itens que eu quero ver se eu vou conseguir pegar o kit mensal. Olha, eu tô com dois fragmentos. Caixa misteriosa. Hum, o que é isso? Olha, galera. Picareta, eu quero picareta. Não tem picareta? Ah, XP de novo. Tô cheio dos XP. Tá, vamos guardar aqui, velho. Porque agora eu acho que eu consigo pegar o kit mensal lá, né? R barra kit. 30 dias, galera. Peguei. Nossa! Blaze, Iron Golem, Wither, Zumbi, Spider, Skeleton e de Vaca. O que é isso aqui? Nossa, galera. Poção de Strange. Poção de Força. Mano, olha só. Beat Power. Caraca, gente. Veio bastante coisa boa aqui, ó. Tá, eu quero colocar esses spawns tudo no chão agora, velho. Colocar aqui spawn de vaca. Depois eu posso fazer meio que um canteirinho pra colocar os spawners pra ela não fugir, sabe? Agora é... Olha! Quê? 90 vacas, velho? Não, ela não pode fugir da minha plot. Se ela fugir da minha plot, eu não consigo matar. Não, não, não. Droga. Mata, mata, mata. Gente, tem cento e poucas vacas aqui dentro. Cara, esse spawner que eu ganhei, ele é muito bolado. Ó, a galinha até hoje só tem duas. É porque esse spawner que eu comprei, galera, ele não é muito boladão. Iron Golem, eu acho que spawna. Tá, aí spawnou, gente. Deixa eu ver. 20. Olha, tem coraçãozinho, galera. E o legal é que isso aqui é sem mods, mano. Sumiu, velho. As Iron Golem, mano. Eita, pega. Tá, sobrou aqui de Wither. Eu queria fazer meio que um buraquinho pra colocar eles. Mas é melhor a gente fazer isso aqui, talvez, num próximo episódio. Se vocês quiserem que eu faça uma segunda parte desse servidor aqui. Porque agora eu quero testar um negócio, galera. Eu fiquei sabendo que dá pra gente poder comprar uma farm de cacto completa. Então, vamos pesquisar outro terreno aqui pra gente poder comprar. Olha o terreno junto, olha que legal. Ó, tem um terreno branco aqui, ó. Esse terreno branco, então, eu posso comprar. Gente, eu vou perguntar aqui no servidor como que faz pra poder comprar uma farm de cacto. Ó, perguntei aqui. Agora é só esperar alguém responder, ó. O Pato Xande já respondeu, ó. Barra terrenos. Terrenos. Ah, moleque, ó. Cacto. Ah, essa aqui é uma base de clãs. E a base de cana de açúcar. Eu quero comprar uma farm de cacto. Comprei. Comprou? Ei, tu comprei uma farm errada. Não, tá certo. Eu achei que tinha comprado o negócio errado, velho. Cara, que legal, gente. Comprei aqui uma mega farm de cacto. Cadê? Deixa eu lá fora. Uh, mano. Tô até bobo aqui, gente. Olha só nossa farm de cacto, velho. Essa farm aqui é boa, galera. Porque eu não preciso fazer nada. Ela vai farmando pra mim automaticamente, tá ligado? Cara, vamos comprar essa aqui agora de farm de cana? Farm de cana. Comprei? Cadê? Cadê? Trouxe isso aqui fora. Uh, galera. Nossa senhora, mano. Olha isso aqui, gente. É nossas farmzinhas de cana. Caraca, borracha. O ruim da farm de cana é que tem que colher, né? Tipo, ela não é automática que nem a farm de cacto. Galerinha, pra gente poder finalizar o vídeo, vamos tentar comprar algumas coisinhas aqui no barra shop. Ó, vamos ver o que eu posso comprar. Caixas misteriosas. Será que tem alguns itens boladão nessas caixas misteriosas, galera? Máquina VIP? Ah, tem também negócio de máquina, galera. Esse negócio de máquina é legal porque é meio que... Você coloca um bloquinho no chão, aí esse bloquinho vai gerando meio que diamante pra você, tá ligado? Aí você tem que ir abastecendo ela com carvão, com combustível, que é esse negocinho que a gente consegue minerando aqui, ó. Gasolina, sabe? Olha só, galera. Essa aqui é 2.500 de cash, porém vem 5 caixas misteriosas. Vamos comprar, galera? Vamos comprar aqui, mano? Vou comprar, confirmar. Comprei, galera. Comprei aqui, ó. Caixa misteriosa divina. Vamos abrir agora aqui. Eu tô com a minha casa vazio, beleza? Olha. Aquele machadinho ali deve ser boladão. Eita, ganhou o machadinho, velho! Eita, pega! Que? Afiação X, inquebrável 8? Eita, pega! E aspecto flamengo de 5, galera. Eita, pega, mano. Cadê? Cadê meus bichos? Quero matar aqui. Olha, golpe de explosão aplicado. Como assim? Ah, XP. Eita, pega! Mano, olha só o que é de XP aqui, mano. Comprei uma máquina VIP. Coloca a máquina VIP aqui no chão. Ó, você comprou uma máquina VIP. Uma máquina precisa de outro tipo de combustível. Ah, é outro tipo de combustível, cara. Mas que tipo? Tipo VIP, stack 1. Eu não sei como funcionam essas coisas, galera. Ó, eita, pega! Tem um cara aqui, velho. Olha, Blaze Power. O que é isso aqui? Uh, galera! O negócio é o combustível dessa máquina, então vai ficar girando pra nós agora diamante. Ó, 2, 1... Nossa Senhora! Que? Mano, que isso, galera? Ah, então é assim que funcionam as máquinas. Cara, valeu, Pato Xande! Por isso que aquele... É de... Olha, galera! Cara, que beleza! Mano, eu posso fazer um negócio muito automático aqui depois. Fazer com um negócio de funil, sabe? Ai, meu Deus! Vai lotar meu inventário. Ah, galera, olha só que legal! Aqui no entregador tem várias outras missões, ó. Aí tem a missão diária, a missão semanal e a missão mensal, cara. Olha isso, que legal! O pagamento de 2.500 coins. Tá, mas as diárias. Pescar 5 salmões e entregar para o Donald. Ah, que legal, gente! Então deve ser algum player de lá, ó. Será que é um desses aqui, véi? Deixa eu ver. Donald, Donald... Eu acho que deve ser outro village que tá nesses barcos, nessas casinhas, tá ligado? Que legal, né? Mas, bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Se você gostou, dê seu like, mano. E, cara, entra aqui no servidor, gente. O IP vai estar aí na descrição do vídeo, então é só vocês entrarem aqui e jogar comigo, né? Porque o servidor tá muito legal e ele é bem diferente de todos, né? E caso você consiga achar uma cadeia de VIP, galera, vem aqui no servidor e ative seu VIP pra você poder sair voando igual eu, cara. Olha só que negócio doido, né? Mas é, galera, eu vou ficando por aqui, mano. Um grande abraço e falou!